Sem mentiras na minha rima, ok? Você tá sabendo de Ibrumano ou de Aka São Paulo, Zona Leste, vadia Meu ego não foi de ralo Esse nego foi fumado, Fri Alex Pelo meu mano Essa você não sabia, o boy apanhou pro pai e pro daddy Por culpa de uma mina, foi lixado na TT Tch, 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 tchelo, não foda com o branco, por que você tá me pagando o cash? Todos esses manos não passam de pulmão e chicotado De quem? Do Derex Todos os meus nego são odiados Tu mais 19, então não caga Vocês tão dizendo que eu tô certo Agora eu pergunto, por que não falam? Negão quase morri, esse fato é real Se eles tão zombando, eles chupam um pau Carregam a minha glata do lado do pau Puxa na planta, que merda, é sensacional Só fumo dry, faço de tapete Enforco a puta, jogo na parede Realmente, eu não ligo pra ele Tô tomando codem Eu não canto com sede Esse branquelo quer papo de novo E se falar merda, vai chupar meu ó Que você não viveu nada, você é tão novo Tá falando que vem da favela de novo Mano, se garante com o hit, your boy Porque nós já sabemos que tu é boy Aqui é o de AK, não tem da com nós Não fodemos, não foda, não foda com o boy E você falando merda no Twitter Espero que não seja pra mim Se eu te encontrar em algum backstage Você sabe qual é teu fim Essa você não sabia O boy apanhou pro pai e pro Derex Quem? Por culpa de uma mina Foi lixado na TT Tch, 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 tchelo, não foda com o branco Por que você tá me pagando o cash? Todos esses manos não passam de pulmão e chicotado De quem? Do Derex Essa você não sabia O boy apanhou pro pai e pro Derex Quem? Por culpa de uma mina Foi lixado na TT Tch, 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 tchelo, não foda com o branco Por que você tá me pagando o cash? Todos esses manos não passam de pulmão e chicotado De quem? Do Derex Eu vim da quebrada e eu conto vivência Uma facada no peito, o negro do Naguena Você conhece o nebrudo MP4 Eu corto uma 19, eu deixei a quarentena Lembro que você tava de quarentena Mas cadê o seu som de 2K21? Você é o bunda, se apagou todo Tô chamando você um contra um Essa você não sabia O boy apanhou pro pai e pro Derex Quem? Por culpa de uma mina Foi lixado na TT Tch, 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 tchelo, não foda com o branco Por que você tá me pagando o cash? Todos esses manos não passam de pulmão e chicotado De quem? Do Derex